Vaca. Dragão. Tá, tava brincando, serve também pra dar porreação, dor de cabeça, serve pra me laciar, que agora eu não faço mais urina, né? Que eu vou no banheiro, eu faço a cachecatinha de Ogum. É uma lança, pá. Tá sendo muito triste comigo, tá, mãe? Cátia, eu vim lá de baixo andando com o tio, carregando os pés e tudo, não reclamei, tô cheia de sede, não te pedi nada, me paga um açaí. Nossa, tu é sonsa, né? Não tem açaí, porque a de quem se engorda, tu tá obesa, que tu tá com uma coisa que larga. Não, pode dar, você tem um gosto de terra. Ai, tadinha, vai deixar a menina aí, com água na boca, quer um açaí, né, bem? Eu queria que tu fosse minha mãe. Tadinha, tem tanta dor dela, eu não tenho idade pra isso, gente. Tá, tá, mas não é, tá bom? Não é, não é, não é, não tem açaí, não vai com açaí porra nenhuma, açaí. Não, e outra coisa, meu açaí, tudo que tem aqui no bar é de primeira, amor, aqui, ó. Tudo de primeira. É, tudo que é de quinta, né? E outra coisa, meu açaí não tem gosto de terra, não, é muito bom. Ah, tá, não tem gosto de nada, só tem gelo, vai lá chupar gelo, lá chupa em casa que é filtrado. Ah, por favor, tá, escolha o bar do meu estabelecimento. Vamos embora, vamos embora. Desculpa, Sueli. Vamos embora, para dentro. Tadinha, te vendo uns produtinhos depois. Vamos embora, para dentro, vende produto. Ah, Sueli. Não tem outras coisas, não. Tadinha. A linha nada é filtrada. Ah, não tem dinheiro. Ela vai pegar a hepatite, não. Gente, isso aí é filtrada. Ô, mãe. O que que é? É porque tu é muito injusta, tá? Nessa casa eu sou a única que te ajudo. Aí, tu dobra a tua língua, bro, que eu trabalho aqui dentro dessa casa também. Trabalha, eu só não vejo o dinheiro que tu tá trabalhando. Porque dobrar a língua é a única coisa que tu faz, né? Que é isso que tu gosta, né? Tu sabe a cor das calcinhas das tuas passageiras de cor e salteado. Eu falei, todo dia eu tava usando uma burra do, bro, olha, né? Gostosa. Já aparece, bro. Só não sobra dinheiro, meu irmão. Não sobra. Eu tenho que botar gasolina na moto, eu tenho que trocar o óleo, sacou? E dê uma rachadura lá na rabeta. Ah, eu sei qual é a rachadura que tu gosta, mas olha. Beijo. Olha, olha. Parou, parou, parou. Ei, mimimimiimiimiimi! O que é que foi, filho? Ai, filha! Sinceramente, você foi receber um nude de mulher? Está amarrado, devolvo o raio laser. Não, é um choro de emoção mesmo, sabe? Um casal de amigos meus acabaram de postar que estão grávidos. Ai, querido, Maico, quem? Quem? É o Jenilson e o Jerônimo. É o quê? A drupa sertaneja? Eu só faço voto que esses homens malucos no invés de juntar os nomes, fazer... Jeri-Nilton, os nomes dos filhos. Criativa. Como é que você me explica Michael Jackson? British Pears? É, verdade. Mick Jagger. Tá bom pra você? Não, tem Sarah Jane, Claudia Leite. E o Carlinho e o Brauk, que eu tô querendo formar o time do The Vice. O Michael me explica o negócio, que é que eles dois são homens. Aí eles vão ter o filho como? Por trás? Se ignorar, hein, senhor? Não sei. Quero saber. Se ignorar, hein, British? Não chora que fica pior do que tudo já é. Explica. Pelo amor de Deus. Explica como é. É muito simples. A gente tá numa modernidade. As coisas estão muito evoluídas. Agora o ser humano pode parir por qualquer orifício. Não é nada disso, gente. É inseminação artificial, barriga de aluguel. Não, claro. Ai, eu já estudei sobre isso. Eles pegam o girino albino e traduzem na vagina da mulher. Era gravido. Claro, o girino albino. Deve ser por isso que nasce o homo sapiens, né? Vem do sapo. Marcos, que eu nunca tinha pensado nisso. Que sacação. Nada a ver, gente. Não é girino. É espermatozoide. Nossa, ela tá brava mesmo. Que os pessoal pra alugar barriga, meu Deus do céu. Menina, e não é barato não, sabe? É papo de 90, 100 mil reais. Mãe! Mãe! Prit! Cabei de sentar. Prit! Caraca! Prit! Prit! Mãe! Mãe era eu! Mãe! Meu Deus! Gente, que louco! Agora eu fico pensando... O que eu fico pensando aqui comigo mesmo, eu fico pensando... Agora você vê essa coisa do aluguel. Porque se é aluguel pra alugar barriga, é depósito de fedor ou seguro fiança? Não, porque eu fico pensando que você ia alugar 100 mil... Eu... 13. Tô com 13 filhos. Aí 100 mil. 13 vezes 100... É... 7.200. Prêmio de matemática. Lalalalalalalalalalala! Inshalá! Saramareico! Rala, 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 o Kibe! Caraca, eu não vou ficar pra ver isso aqui. Eu também não vou não. Valeu, tudo bem? Prazer. Eu não tô com nada pra fazer, eu vou ficar aqui. Tá. Esse daqui, apesar de ser ela, é meu filho, tá? E aquele que saiu que parece menino, na verdade, é menina... As coisas foram divertidas. Essa daqui é a Brit, é pedir pra você focar no olho, que se for no conjunto é um pouco impactante. Gente, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Oi, não entendi. O que que tá acontecendo aqui? Você fala brasileiro? Sim. Ué, mas você não é... não é árabe? Somos, somos. Sabe que... é que a gente veio ainda criança pro Brasil, sabe? Vocês também tem árabes na família? Tem a Mahaya. Oi? Ela fala com a língua direta. É verdade, a Mahaya é realmente árabe. Eu, inclusive, eu faria a Mahaya em Jerusalém. É. Como? Numa viagem que eu fiz. Eu tive um pacote de milhas e eu tava de nove meses já e resolvi andar de camelo. Falei, eu quero experimentar. Sim. E aí eu tava andando, só que tem muito buraco na areia de Israel. É. Então eu tô andando, o camelo tá vindo aqui, porque ele... Mancou, quando uma porca ventrou, varia a Mahaya. Mas calma aí. Se você não é árabe... Não, você tá muito genérico. Sinceramente, eu não quero filho de brasileiro, tá bom? Tem que ser realmente árabe sem ser genérico. Então, só que no caso, o filho, ele não vai ser da senhora. Não, enquanto estiver no meu ventro é meu. Desculpa, mas a senhora tá enganada. Tá enganada por quê? Quem tá enganando alguém aqui são vocês que falaram que era árabe que são brasileiros. Não, nós somos... Nós somos árabes. Ah, é? E eu sou a Bruna Marquezine, nem mata ali dentro. Meu amor, vamos embora que esse negócio não vai dar certo. Ah, você quer desistir agora, é isso? Não é isso, amor, que eu já tô cansado de ficar procurando, né? Ah, tô cansado, entendi. Já descobri quem é a passiva. Vamos tomar um ar, amor? A gente chama. Vai tomar um ar, vai tomar no... Olha! Vai praticar o que cê gosta! E aí, desistiu da gravidez da barriga de aluguel, mami? Ficou apegada à nacionalidade árabe, foi? Fiquei, porque eu não quero filho meu sendo de brasileiro. Ah, não, chega. Mami, sabe que isso até foi uma coisa boa, porque você veja, além de ser ilegal, é perigoso, arriscado, arriscado pra sua saúde devido à sua alta idade. Eu vou pegar um alto chinelo e botar na tua cara. Tá me chamando de velha? Gente, mas eu tô falando sério ou coisa que ele pode ir? Tá. Olha, se foi esse exame de novo, aí eu vou fazer a maluca, hein? Mãe, esqueci eles mesmo, porque eles esqueceram o celular aqui. Eu vou abrir a porta. Calma aí. Eu vou recebê-lo com a pose do verão. Tá. Ai, gente, muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece, não. Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda, e eu também não gosto de gente homofóbica. Eu tenho um pouco de raiva, tá bom? Agora, se voltou pra pegar o celular, pode pegar. Dá pra ele, vai embora. Cadê o celular? Aqui, ó. Vem pegar. Ai, meu Deus. É, obrigado pelo celular, mas na verdade não era só isso. Sabe o que que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta. Tá. É, a gente queria muito ter um filho, e pelos meios legais demora demais. Hum, não sei. Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel. Só faço barriga do aluguel pra gringo da gema. Ai, que pena, né, amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso. É verdade. Pra que gema num momento que a Clara tá super em alta? Claro. Ah, eu acho que a gente tem que fazer as coisas. Eu quero estar do lado desse casal. Que bom que a gente tá chegando num acordo, né? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora. Tranquilo, tranquilo. Qualquer pergunta que tu quer, senta aqui. Só cuidado com o Itácaro. Sente-se, por favor, Aline. Obrigado. Ah, senta aqui, tá bom? Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Valendo. Então, é, você pratica exercícios físicos? Uhum. Que ótimo, e qual? Sexo. Eu escuto. E vício, tem algum? Pode usar a resposta da pergunta anterior. Então, é que na verdade a gente tá falando assim de vício em relação à bebida, drogas, sabe? Claro. Ah, não, me converti e agora não tenho mais nenhum tipo de vício, né? Já até joguei o cachimbo fora. Oh, graça maravilhosa. Vou te pegar, minha gostosa. Não, 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 cachaça não. Isso daqui é antidepressivo, porque ele é professor. Quando ele vê o contra-cheque, é ele tomando antidepressivo. Está com Deus. Mas o importante é que meu útero gera pessoas de amor, de paz, gentis e educados. Olha aqui, cadê ele? Vem aqui, que eu vou dar na sua cara. Mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui. Para de mexer nas minhas coisas. Pegou a minha calcinha, usou e deixou sujo em cima da cama dele. Super normal. Vingança pura, vingança. Olha aqui. Parabéns! Sabe o que é isso? Eles passaram esse texto comigo. É uma cena de teatro. Teatro é legal. Agora eles estão fazendo aqui pra gente. Muito legal, né? Fraude, muito bons atores, viu? O mais importante é que meu útero só gera gente bonita. Isso eu não posso reclamar. Mãe! Caraca no Rio! Gente do céu. Vai ficar chocado agora pra abrir isso. Filha, dá a nuca, dá a nuca, dá a nuca. Gente, eu acho que eu me precipitei um pouco. Ah, precipitou? Como assim? Você tá desistindo? Calma, calma. E o nosso sonho? Calma, calma. Não, é adotada. Quê? Eu cheguei um dia pela manhã e vi um porco espinho assim pequenininho. Aí eu falei, vou criar. Aí eu fui, criou, cresceu, virou isso. Eu sou um porco espinho? É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor, eu não sei se eu tô preparado pra isso. Que mochinha? Ele me chamou de isso. Olha, gente, o importante é que você ter um filho é realmente uma lástima de Deus. Mãe! Ai! Ai! Meu Deus, sua louca! Espera aí, Suelen. Pelo amor de Deus, o que que foi aquilo lá? Calaca, Suelen, era uma verruguinha que você encostou de uma roça e que... Pelo amor de Deus, que verruguei aqui? Ai, não, eu não sou obrigada. Pelo amor de Deus, gente, Suelen. Eu não. Pelo amor de Deus. Ai, eu não sou obrigada. Não gosto disso não, hein? Suelen, você não acabou, machado. Falta 24. Aqui, ó. Olha aqui, olha a palhaçada aqui. Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou Sarna e não sabe o que passar. Sarna, não. Sarna, não. Bom, é melhor a gente ir embora. Sabe o que que é? Na verdade, eu também acho que a gente se precipitou um pouco. Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Isso. Tchau. Calma aí, gente. Mas tem tanta gente presa. Aqui é o assunto. Tem um monte político preso aí. Calma aí.